O curso da Unicamp, durante muitos anos, eles ofereciam o curso de violão, mas não tinham um professor especializado em violão clássico. Então, as aulas eram dadas sem que houvesse esse professor, vamos dizer assim, esse professor titulado em violão. E as razões pelas quais isso aconteceu são múltiplas, não compensa a gente começar a conversar sobre isso aqui agora, mas é importante a gente entender as razões pelas quais isso acabou. Nós temos falado aqui um pouco a respeito da necessidade de pressionar as instituições e de ocupar as instituições públicas, porque elas são, afinal, da sociedade, então é natural que a gente force essas instituições a cumprir o papel social delas. Nesse caso, nós devemos a Clarissa Pago, a Camila Silva e a Ana Lins Marum, dentre muitas outras violonistas, que fizeram graduação em um período que compreende mais ou menos 5, 6 anos antes de 2014, quer dizer, a partir de 2008, 2007, 2008, começou a se intensificar a pressão dos estudantes para que a instituição contratasse um professor especializado em violão. E isso acabou acontecendo em 2014 com o ingresso do grande Gilson Antunes, exatamente, professor do curso de violão da Unicamp, é o Gilson, que é uma pessoa que tem uma produtividade estupenda, é um cara que conhece o violão muito bem, é um dos melhores violonistas da minha geração, talvez ele seja um pouco mais velho que eu, e eu me lembro do Gilson, quando eu comecei a fazer a minha graduação, quando eu entrei na USP, no ano de 1997, o Gilson já chamava a atenção como sendo um violonista que tinha concluído o mestrado dele em performance no Royal College, em Londres. E o que o Gilson fez assim que ele entrou, foi justamente pegar, organizar o currículo da Unicamp um pouco baseado naquilo que o Royal College fazia, que era, como é que eram as provas do Royal College, ele tinha uma lista, disponibilizava uma lista gigantesca de peças, e o aluno tinha que escolher uma daquelas obras e apresentar nas suas avaliações semestrais. Isso ajuda o aluno a ter um panorama geral a respeito do repertório, e dá tempo a ele, e liberdade e flexibilidade também, para ele entender como é ele mesmo dentro daquele programa. Então, por exemplo, você tem que colocar uma peça de ponce, qual? A sonatinha meridional? O tema avaliado final? São várias peças que vão tocar os violonistas de maneiras diferentes. Então, esse método pode ser interessante para permitir que o aluno tenha alguma mobilidade, alguma flexibilidade dentro do repertório. Só que o Gilson é um cara muito sensível à realidade, em torno, e ele logo percebeu que os alunos que entravam no Unicamp, que ingressavam no Unicamp, que precisavam ter uma formação talvez um pouco mais nilçada na parte básica, que é o que a gente vem conversando a respeito disso já nos vídeos anteriores sobre a Unesp e a USP. A maneira como o Gilson conseguiu resolver esse problema foi propondo semestralmente uma disciplina na pós-graduação, que era aberta também aos alunos de graduação. Então, a cada semestre tem uma pesquisa interessante em violão que o Gilson fala a respeito do que ele quer, ou do que ele pesquisou, do que ele conseguiu amealhar de informação durante um período. E essa disciplina, apesar de ser dada na pós-graduação, ela pode ser frequentada pelos alunos da graduação. E isso é um fator que amplia muito a formação dos estudantes no período da graduação. E isso é um fator que eu acho que 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 é um f